E aí galera, tem tudo mesmo? Então, estou fazendo o meu último vídeo aí, né? De 2009 aí E eu queria agradecer a todo mundo aí que me ajudou nas horas mais difíceis Agradecer aos grupos aí que me ajudaram HDS, Losquase, HSK, HJS E Feliz Natal aí pra todo mundo Feliz Ano Novo Irmandade, sempre E aí 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 Come on, baby, do your duty, let me see you Shake that booty Come on, baby, do your duty, let me see you Shake that booty Come on, baby, do your duty, let me see you Shake that booty Come on Come on Baby, baby Come on Baby, baby